Olá, Pai Jesus a todos. Estamos aqui com o Padre Rivelino, o nosso pároco da Paróquia Nacional de Conceição, recebendo aqui as relíquias de São Vicente de Paulo. Padre, o que é para nós, paroquianos, munícipes da cidade de Cruzeiro, receber as relíquias de um santo? É o momento para reafirmar a nossa devoção, a nossa fé a São Vicente. Ele que tem um grande modelo para nós de fidelidade, de humildade, de caridade. Especialmente, reafirmar a nossa devoção filial, a nossa fé na pessoa de São Vicente. Ele que deu a vida aos pobres, deu a vida aos humildes. Ok, obrigado, Padre. Que as bênçãos, através da intercessão de São Vicente de Paulo, se derramaram abonentemente pela nossa vida. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe.